Fala galera! Beleza? Rede Gamer na área trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal E no vídeo de hoje a gente vai trazer pra vocês um pouquinho da gameplay Do novo modo zumbi do Call of Duty Cold War Que saiu a atualização da nova temporada essa semana Então se liga aí que o novo modo tá sensacional Então pessoal, essa semana saiu a temporada nova do Call of Duty Cold War Atualizou o Warzone, atualizou o Multiplay e atualizou também o modo zumbi Tá bem diferente do antigo, tá com novos mapas, mapas maiores Uma jogabilidade um pouco diferente A gente curtiu bastante o modo de jogo E resolveu trazer pra vocês aí um vídeo da gameplay aí Da gente jogando o novo modo zumbi, beleza? Que tá muito legal Então quero que vocês vejam aí e acompanhem Porque tá sensacional Se liga no jogo É o... O gol aqui E eu escuto e tu não escuta Não sei o que foi Vamos trabalhar, equipe de ataque Equipe de campo, satélite disruptor da REC Pronto pra pegar o alvo Detalhe que tem que ser aquele cara muito, muito, muito observador Que vai se ligar Se não, já era Caralho E outra coisa que vai deixar esse modo aqui mais divertido pro cara jogar muito, viu? Esses vários mapas Vai juntar 5 mil pra melhorar a minha arma Depois que eu melhoro a minha arma A morte tá com dinheirinho Melhor aí Tá pegando um bagulho azul brilhando aí? É o que isso? Vamos no Luciano Cheguei, tô aqui Conexão estabelecida Sistemas funcionais Mirando no alvo Iniciando sequência de tiro Disparando em 3 2 2 1 Capazou pra mim agora Recompensa de escorrer Eita lá Aquisição confirmada Vamos acabar com ele de vez Ele vem em repouso É certo, atrás é negócio Caralho Caralho Ali também Tem muito, viu? Deixa juntar não Me dá dinheiro Estão fazendo isso Eu tô preso Tem muito Eu tô fazendo ali pra caralho Tem um boi Mas se for mirar só nele Então se lasca Olha o negócio Pega isso Olha isso Olha isso Nossa, estou aqui Você merecia Você merecia? Você merecia? Retorre Ai, caralho Ai, ai Eles tentam escapar Vamos atrás dele É atrás dele, bora Por favor Ela apareceu pra mim Ela morre da vida Nossa, com outro cachorro Eu quase tudo Peguei ele Várias baixas por centenas Fugiu de mim Concursão lançada Caralho Aqui no banho você atira só placa, 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 placa Caralho Caralho Caralho, o maluco está dando gás atrás do jovem Caralho 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 Agora tem Mas esse ai dá pra retupar a arma Alvo readquirido Oeste da sua posição Só falta o maluco A gente não traz cinco mil também Mas nós três já dá pra te dar o outro na arma Caralho, 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 caralho Puta que pariu Caí Caralho Caralho Morreu quem? Morreu eu Matei Ah veio uma bazuca Caralho Explodiu ele? Caralho Caralho Agora vale a pena Nós procurar onde é que vão pras coisas Pegar a minha aqui Olha lá a arma aqui vei Eu acho que eu vou levar a bazuca, eu vou dar pecafonte na bazuca. Ih, melhorei a arma. Pra melhorar tem que ter umas peças, eu não posso. É, eu tô nível 1 já também. Puxa mil, eu não sei o que vou é aquele mil. Todo mundo já tá, cara. Dá pra dar melhoria de arma. Tá no nível 2. Tem uma máquina aqui também pra melhorar as coisas, pra destruir. Consegui pegar a melhoria da arma também aqui, ó. Aplendagem 1. As troca as peças da arma, mas não vale aquela não. Eu não tenho peça pra isso. Eu consegui pegar o primeiro aí. Ó, vou votar aqui. Vocês tem que votar se vocês querem fazer mobilização ou ir pra... Olha, pô, esse aqui que dá mexendo, o cara pega a saúde. Eu acho que essa partida é a que eu tô mais sobrando as coisas que eu faço direitinho. As paradas aí, Jogo. O que é isso? Aqui eu quero achar a máquina de bebida. O mundo ficou mais difícil. Operação. A gente identificou o nódulo de poder do cristal nas proximidades. A gente perdeu. A gente precisa destruir aquele cristal. Vamos encontrar e fazer o trabalho. Tá no telhado o negócio ainda. Ele pula. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Caralho Sai Caralho Eita porra Caralho Eu tava longe pra caralho dele e tocou fogo em tudo Aqueles jogos estão mais fortes Fodeu Quebrem esses frágeis mortais É só peeping as fortes Bah! Caralho 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 Ele desafiou lá que a gente morreu naquela hora Vou pegar aí A missão é aqui na frente Vou pegar um negócio aqui pra gente ganhar dinheiro Anomalia E veio um boss daquele igual um cachorro verde lá que sobe os negócios Veio um boss idiota Caralho Caralho Ai caralho Vai me matando eu vou lutar Caralho Por que que tá churinho? Joga ali Caralho Caralho Ai do outro lado aqui Caralho 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 Eu acho que é a caixa, não é não? Aquela caixa que tem arma do capa no olho. Não, é a caixa que é com brilho no céu. Vamos olhar. Aqui na ladeira. O bicho morre e está descendo. O corpo escorre. O corpo pode ir realizando. Os bichos estão longeando. Tem um boss aqui. Os bichos estão longeando. Caramba! Vai ter um bicho esse gol. Vamos vervias! Sendo distração. Mandando distração Pode ir, pode ir Pode ir Pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Tudo bem, é? Ai, cara Lançando granada Pode ir, pode ir, pode ir Ai, cara Foge Lisboa Apareceu aquele Lisboa agora Fudeu Recuperar o Ethereum e carregá-lo no foguete de extração Melhorem logo Ethereum de baixa qualidade Não serve pra mim Nem pra você É Agora deu ruim Fudeu, fudeu, fudeu Caralho, acava aqui, acava, acava Morri Achei o seu Você já era Viu Bem que é uma objetiva Não tem que ser Não tem que ser Ai, caralho F*** F*** Você tem que me espontar agora F*** F*** Eu não consigo nem escolher quando eu estou correndo Não, estou só correndo para fugir Você corre rápido não, hein F*** Eu não consigo nem escolher F*** 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 Morreu. Vou tentar voltar agora. Cara, tem um bot que está rindo atrás de mim. Eu vou tentar voltar para aí agora. Já tem meia hora correndo dele. Olha quantos zumbis tem por aqui. É muito, eu vi, cara. Mas eu vou jogar o ataque aí. Cadê? Joga miriminho o ataque. Cara, eu estou espantulando. Eu não estou vendo nada. Eu corri muito, cara. Parece aquele bot que é um bicho com estentáculo, sei lá. O operador derrubou a carga. Dá para tu voltar aí. Eu vou atacar o seu último munição. Aham. Eu vou atacar o seu. Eu vou atacar o seu. Aham. Eu vou atacar o seu. Eu vou atacar o seu. Eu não vou atacar o seu. Eu vou atacar o seu. Opa. Tá bom. Boa, Carlin. Você só salvou o mundo aqui. Daqui a pouco eu falo com ti. Quem carregou a carga? Caralho. Então galera, tá aí Esse foi o videozinho que a gente trouxe pra vocês Da gameplay do jogo O jogo tá incrível, certo? Pra quem tá jogando aí na nova geração A gente tá com o Xbox Series S O jogo tá realmente lindo Tá muito bonito Tá uma coisa realmente de chamar a atenção E tá bem diferente do modo antigo, né? Os mapas são bem grandes Tem muita coisa pra você explorar Diversos desafios Antes de você tá avançando ali Aumentando a dificuldade do mundo Então realmente tá muito divertido Pra você juntar aí o squad Formar seu quarteto E upar seus armamentos E upar ali as armas que você gosta de estar usando No Warzone ou no multiplayer E o jogo tá realmente incrível, beleza? Então tá aí A gente apresentou pra vocês O novo modo zumbi Gostaria que vocês aí Deixassem nos comentários O que é que vocês acharam do jogo Quem já jogou, né? Pelo vídeo aí Quem tá gostando do nosso trabalho Dos nossos vídeos Deixa o seu comentário Dá sugestões do que é que você quer ver Aqui no nosso canal, beleza? E quem tá acompanhando o nosso trabalho Tá curtindo E não tá inscrito ainda No nosso canal A gente pede pra você Que se inscreva É muito importante Pro canal crescer Dentro da plataforma É uma forma de você Dizer pro conteúdo Pro YouTube, né? Não dizer pro YouTube Que goste do nosso conteúdo E uma forma da plataforma entender Que tem um conteúdo de qualidade aqui Que ela pode estar encaminhando Pra outras pessoas, beleza? Então, a gente fica por aqui Aquele abraço Fui!